Estou aqui no início do episódio porque eu quero falar três coisas com vocês. Houve um erro com o action e eu tive este cursor, este maldito cursor, durante o vídeo inteiro no vídeo. Foi um erro qualquer, eu não sei porquê, mas o programa simplesmente espeta o cursor ali no canto esquerdo aqui da minha tela e fica lá. Eu não sei porquê, só na gravação é que isso aparece quando eu estou a jogar, não faz isso. Mas bem, peço desculpa por esse erro, próximo episódio eu já garanto-vos que não vai haver esse bug. Segunda coisa, eu estou a gravar este episódio com bastante antecedência, portanto, neste momento devo estar no Dubai, o que é muito bom, vídeos muito brevemente. Terceira coisa, há coisas que eu sei que vocês não gostam no caminho, no Zoo. Lembrem-se que eu estou sempre a trabalhar no Zoo, o Zoo não está completo, há muitas coisas que eu quero fazer, portanto, não se preocupe, não se preocupe que há muitas coisas que eu ainda quero alterar e melhorar, ok? Mas bem, vamos então começar com o vídeo. Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 236 da nossa série Single Player. E bem, no último episódio nós tivemos a fazer várias coisas, esta fonte, tivemos a fazer esta muralha, ali o recinto das galinhas, mas hoje não vamos trabalhar aqui no Zoo, vamos fazer algo diferente. Eu estou a gravar isto aqui com muita antecedência, eu ainda não vi os comentários, porque o último episódio ainda não saiu no momento que eu estou a gravar isto aqui. Portanto, eu não vou trabalhar ali porque eu ainda não saio o vosso feedback. Mas vamos estar a trabalhar aqui numa coisa diferente, vamos estar a trabalhar aqui na zona das fornalhas, eu quero estar a colocar aqui uma parede e umas escadas aqui para a zona das doações um bocadinho mais bonito. Bem, para começar eu vou precisar de bastantes livros e por isso eu vou precisar de algum papel. Eu vou estar a gravar alguns episódios com antecedência, porquê? Porque no momento que vocês estão a ver isto aqui, dia 20, eu estou a ir para o Dubai. Se tudo correr bem, eu estou a gravar isto aqui com uma semana de antecedência. Entretanto, eu já devo ter feito um vlog em relação a isto. Mas, já, estou a ir para o Dubai. Não sei se nesta altura já fiz o Face Reveal, mas amanhã, dia 21, talvez vá sair o primeiro dia do vlog, vá sair o primeiro vídeo e vai ser o Face Reveal. Será que vou mesmo fazer? Será que não? Eu acho que vou fazer. Estou bastante nervoso em relação a isto. Neste momento estou a falar e estou-me a sentir mesmo nervoso. É algo que muitos de vocês vão me pedir há muito tempo. Mas, eu não posso desperdiçar uma oportunidade como estas de não vos mostrar Dubai. É uma viagem única na minha vida. Eu não sei se algum dia vou conseguir voltar lá. Vai ser algo inédito, tal que é neste que estava a esperar de fazer num futuro tão próximo. Ora bem, vamos lá transformar isto aqui em papel. Este episódio vai ser, vão ser episódios mais relaxados estes próximos episódios de Minecraft. Eu provavelmente, é quando estiver lá, vou tentar colocar um vlog todos os dias. Que eu ainda não sei se fácil é possível. Eu não sei bem as condições que eu vou ter. Eu supostamente estou com um portátil da minha irmã que eu vou conseguir editar. Mas, eu acho que eu já vos contei tudo num vlog que já se passou esta semana. Eu espero bem que sim. Ok, vamos então começar por tirar daqui estas folhas. Isto aqui vai sair daqui. Este elevador vai sair daqui. Eu vou colocar umas escadas que vão diretamente ali para cima. Vou fazer uma escadaria mais ou menos aqui nesta direção. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Portanto, o primeiro passo é tirar daqui estas folhas. Porque isto aqui é uma ideia completamente terrível. Ok, agora eu vou começar então a fazer aqui a escadaria. Vou ter que partir aqui alguns blocos. E está aqui um zombi que não era suposto estar. Infelizmente, isto aqui não estava previsto quando eu fiz o castelo. Eu fiz o castelo sem nenhuma noção de arquitetura. Não é que eu tenha neste momento. Que neste momento a noção de arquitetura é quase zero. Mas, eu não vou ter aqui muito espaço para trabalhar. Vocês estão a ver que eu tenho aqui estes blocos. E isto aqui já faz parte do aspecto exterior do castelo. E portanto, eu não posso estar a tirar daqui estes blocos. Porque vai interferir com isso. Então, eu vou ter que aldrabar aqui um bocadinho. E vou ter que ficar a ver estes blocos aqui meio feios. Mas, eu acho que não vai fazer assim tanto mal. Porque eu não venho assim tantas vezes cá em cima. E, sinceramente, não faz assim grande confusão. Vou começar a colocar aqui alguns blocos de escada. Vou estar a utilizar aqui esta spursuit. Que eu acho que é a maneira mais bonita aqui para esta área. Escadeira completa. Claro que ela não vai ficar assim. Nós vamos ter que fazer aqui uma decoraçãozinha. Para que não fique assim tão mal. Eu talvez depois também vá fazer qualquer coisa em relação ao meio. Porque ele está muito vazio. Talvez alguma pixel artes ou algo do género. Mas, bem. Para já estou-me a concentrar aqui nas escadas. Agora, o que fiz ali. Vou exatamente fazer a mesma coisa para este lado. Para que fique tudo de sem pressão simétrico. Agora, eu vou ter que colocar aqui alguns pilares. E vou fazer aqui uma espécie de uma continuação aqui da livraria. Vocês estão vendo que eu tenho aqui alguns livros. E aqui no meio vou começar a colocar aqui bastantes livros mesmo. Vai dar aqui um aspecto aqui do lixo intelectual. Eu acho que vocês vão gostar. Agora sim, temos aqui já uns pilaresinhos. Isto aqui já não vai que ir. Agora é só colocar aqui bastantes livros aqui no meio. Para que esta pera não fique assim tão lisinha. O que é atrás? Eu acho que vou recuar aqui um blocozinho. E vou talvez colocar aqui uma mesa de encantamentos. Para que isto aqui não fique tão lisinha. Que é esta parte do quarto. Vamos supor que isto aqui é a mesa de encantamentos. Eu acho que vou ter que colocar aqui mais alguns livrinhos. Eu acho que... Eu acho que assim já deve alcançar o nível de 30. Se eu não me engano. E vamos colocar aqui uma decoração assim bem basicazinha. Vou colocar aqui talvez algumas escadinhas. Aliás, eu acho que posso já fazer aqui uma mesa de encantamentos seca. Eu não tenho já aqui mais alguma extra. Yeah. Nada mal, nada mal. Nós devemos fazer aqui algo diferente. Talvez colocar assim uma escada invertida aqui. Talvez assim algo deste género. Também não vou estar a inventar muito. Eu acho que vai ficar mesmo assim. Agora vamos passar aqui a próxima fase. Que é fazer aqui esta perda aqui da parte de trás. E vocês estão a ver que eu também tenho aqui esta área aqui onde eu ponho aqui os ítems nos minecarts. Para pôr aqui nos fornos. Ela está aqui um bocado sobressida com estes dois blocos. Eu não gosto nada disto. Então eu vou fazer assim uma parede toda lisinha. Eu acho que vai ficar bem melhor. Antes de eu ir para esta parte. Vocês estão a ver agora quando eu subo. Isto aqui não está assim muito bonito. Eu tenho que ver aqui estes blocos. Infelizmente. Mas eu posso melhorar isto aqui. Não é muito. Mas posso melhorar aqui só um bocadinho. E é isso que eu vou fazer agora. Ei, vejam só. Já está aqui uma mudança bem radical. Está com um bom aspecto. Agora vamos então passar aqui às outras paredes. Vou fazer mais ou menos a mesma coisa aqui para trás. Aqui com alguns livros de conto. Também com alguns pilares. E aí E aí E aí E aí Bem, já está aqui. Terminei aqui as paredes. Aproveitei e fiz também aqui a redstone. Eu não vos mostrei assim pessoalmente porque vocês já tinham visto eu fazer. Então fiz só aqui um bocadinho de timelapse. Agora vou só fechar isto aqui. E eu acho que vou colocar também aqui alguns slabs. Para que fique ali meio disfarçado. Mas a redstone está concluída. E eu vou colocar. Pode ser aqui os slabs de separúcio. Eu acho que fica aqui bonito. E aí Fica assim. É mesmo isto. Eu talvez depois ponha aqui alguns blocos para disfarçar. Para que eu não veja ali aquela pedra. É. Eu acho que assim funciona. Eu acho que assim dá para disfarçar. Pronto. Agora só me resta colocar aqui dois botões. E eu acho que vou colocar também aqui duas plaquinhas. Só para que eu não me engano. E coloco o combustível onde é para pôr os ítems que eu quero derreter. E coloco os ítems onde é que há o terreno no lugar do combustível. Bem. Já fiz aqui o que eu queria fazer. Eu agora. Eu acho que vou ter que formar mais um pouco de lã vermelha. E fazer aqui mais algumas passadeiras. Até aqui. Eu acho que vai ficar um bocadinho mais bonito. E vou fazer com que este chão não fique assim tão careca. Posso dizer assim. E eu acho que vou também tirar daqui. Este. Eu acho que vou tirar daqui esta pedra. E vou colocar aqui talvez. Já. Eu acho que algo deste género. Já. Já. Assim fica bonito. Isso mesmo. Bem. Outro caso que eu tenho que fazer é formar alguma lã vermelha. Eu já tive que colocar aqui algumas pinturas nas ovelhas pretas. E também ali em baixo nas ovelhas cinzantas. Porque eu não tenho muitas ovelhas vermelhas. Então. Acho que estás aqui. Tchau. Tchau. Feitadinhas. Já estive a formar aqui um pouco de lã vermelha. Vamos então fazer aqui um bocadinho. Aqui um bocadinho como quem diz. Aqui quatro sotaques deve chegar perfeitamente. Bem. Agora vou fazer aqui uma pequena passagem até ali ao meio. E vou aproveitar e vou colocar também algumas luzes aqui no caminho. Vou utilizar aqui as lanternas com as abóboras. E pá. Só para isto aqui estar sentadinho. Só para estar sentadinho. Eu vou desviar aqui um bloco. Bem. A carpet está colocada. Agora sim. Estamos composto. Pá. A sardinha está bem mais bonita. Parece aqui quase uma biblioteca. Até quase estava para fazer algumas brincadeiras aqui no meio com alguns livros. Algumas tantos. Mas. Eu acho que vou manter assim. Eu não sei bem o que é que é que é de pôr aqui no meio. Alguma pixel art. Eu vou deixar isso para outra altura. Eu só queria mesmo fazer aqui as paredes. E vamos passar agora para outra parte. Vamos passar ali para um bocado para o zoo. Antes de eu ir embora. Só vos quer falar duas coisas. Primeiro tudo. Vou ter que tirar daqui estes baús. Asta crafting table. E segundo. Vocês podem ver aqui que o tatu fica com uma cor diferente. Eu não gosto muito disso. Mas infelizmente aqui. É já a parte de fora. Portanto. Eu não faço a mínima ideia como é que eu hei de fazer. Eu se calhar faço esta secção. Aqui toda com este brinco. E vou tirar daqui este bloco doce. Eu acho que se calhar esta vai ser a melhor opção. E bem. Para hoje. Estamos terminados nesta área. Eu acho que conseguimos fazer aqui qualquer coisa de interessante. Infelizmente eu não consigo mexer muito aqui com esta escadaria. Vocês estão a ver que eu subo aqui. Portanto este bloco aqui não interessa aqui. Mas infelizmente eu não consigo mexer com estes blocos. Eles vão ter que ficar aqui. Isto aqui não estava planeado. Eu devia ter pensado um bocadinho melhor nisto antes de fazer aqui esta sala. Bem vamos avançar com a próxima parte do vídeo. Eu estou mesmo a precisar muito aqui desta pedra doente. Infelizmente no último episódio eu estava a fazer a muralha. E eu fui aqui sem este bloco. Então eu vou ter que informar mais um pouco. Agora eu vou ter que aproveitar aqui com este beacon. E vou ter que colocar aqui um S2. E vou começar aqui a minar. Porque eu realmente estou a precisar deste bloco. Vocês estão a ver. Eu tenho aqui eficiência 5. E é muito lento. Epá. Não é assim tão lento. Mas é lentinho. E para estar a minar aqui algumas taques vai demorar aqui algum tempo. Mas bem. Eu vou começar a pôr aqui. E vamos ao trabalho. 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 Bem missão concluída. Eu consegui minar aqui algo em Stone. E está na hora agora de terminar aqui esta mini muralha. Eu não quero que isto aqui seja uma muralha medieval. Isto aqui é mais um muro. Posso dizer assim. Onde as pessoas. Depois vou fazer com que as pessoas consigam andar por aqui. É por isso que eu no último episódio. Eu fiz este muro aqui só com largura. Mas depois pensei. E as pessoas não conseguem andar de uma torre a outra. E vou fazer então isto aqui espalhado. Depois pelo uso todo. E as pessoas podem andar aqui em cima. E podem ver talvez os animais um bocadinho mais de perto. Bem. Com esta escavação consegui duas caixinhas aqui de shulker. Quase cheias. Isto aqui demora só um bocadinho. Mas estes blocos aqui vão andar perfeitamente. Para o que eu quero fazer aqui hoje. Portanto. Eu agora vou para o replay mod. E vamos então acabar aqui a muralha. Bem. Passaram-se dois dias de eu que eu gravei o último clipe. E agora vim aqui ao galinha para ver como é que as galinhas estão. E vejo só para. Elas estão mesmo aqui no galinheiro a colocar ali uns ovinhos. Eu tenho que colocar também alguma palha. Mas eu neste momento eu não tenho nenhuma. Olha só quem está aqui meu. Está já. Olha o Imbot. Olha aqui o Imbot. Coitado. Eu estava a diminuir. Estava a diminuir depois de escapar ao sol. Depois eu fiz com aquele ciso do sol e morresse. Eu sou uma pessoa muito má. Mas bem. Aqui a muralha foi concluída. Eu ainda quero fazer aqui alguns detalhes. Eu quero colocar aqui um pouco de endstone. espalhado aqui pelas muralhas todas para dar aqui mais um pouco de pormenor. Mas eu vou fazer isso noutro episódio. Como eu vos disse. É no momento que eu estou a gravar isto aqui. Eu estou a ir para Dubai. Eu entretanto nestes últimos dois dias já estive a gravar o vlog. E vocês já ouviram. Ainda não sei o vosso feedback. Mas estou mesmo muito curioso. Porque é algo que eu não estava a passar a fazer tão cedo. Mas acabei por fazer. Mas é isso pessoal. Vamos chegar por aqui. Desde já. Muito obrigado pelo apoio no último episódio. Tivemos quase 500 comentários. Eu agradeço mesmo bastante. Eu já vi que alguns de vocês gostaram da estrada. Outros não gostaram. Aqui a fonte praticamente toda a gente gostou. Só que este chão é que alguns de vocês não gostaram. E eu concordo com vocês. Em relação aqui ao caminho. Eu acho que vou fazer algumas alterações. E talvez. Eu tive que pôr aqui alguma água. Porque eu estive a transformar algum concreto. De pó em concreto normal. E isto aqui ficou desta cor. E talvez até seja aqui uma boa adição. Alguns de vocês disseram para ele colocar alguns slibos aqui espalhados pelo caminho. Assim à volta. E talvez até não seja assim uma ideia muito má. É que a cobalção talvez não seja o melhor bloco para eu estar a mostrar. Mas até fica bem. Eu também se calhar estava a pensar em colocar alguns blocos deste aqui de concreto. Assim para fazer uma linha para que isto supersai mais um bocadinho. Aqui na extremidade do caminho. Que será que fica alguma coisa de jeito. Ok. Fiz aqui algumas alterações. E eu talvez. Eu acho que até gosto disto aqui. Eu acho que talvez até prefira esta cor aqui do que propriamente aqui o pó. Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que é que encontramos aqui o padrão perfeito. E aqui na extremidade vou ter aqui sempre este bloco aqui a delinear. Aqui o caminho. Mas eu acho que ficou mesmo bastante bom. Em relação aqui à cobblestone. Eu também gostei aqui dos slibos. Mas talvez este bloco aqui não seja o mais apropriado. Eu gostava que houvesse um bloco mais escuro. Mas não há. Eu também tive que colocar algumas carpetes. Mas eu não gostei que umas carpetes ficam aqui. Portanto eu não vou colocar carpete. Mas é isso. Eu vou ficar por aqui por hoje pessoal. Como eu vos disse. Eu tenho que gravar isto aqui com antecedência. Eu vou ter que gravar dois ou três vídeos de Minecraft com antecedência. Para que quando eu estiver no Dubai vocês não percam nada. Mas é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Deixem um gosto se vocês gostaram. Por favor. E é isso. Espero que tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau.